Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? No vídeo de hoje nós falaremos a respeito da resolução 325 de 2020 do CNJ. Essa resolução é extremamente importante porque ela trata do planejamento estratégico do órgão. Então é muito importante que vocês façam a leitura minuciosa dessa resolução. Eu vou trazer nessa aula alguns apontamentos daquilo que eu acredito ser mais relevante para fins de prova. Você que vai fazer o CNJ no dia 30 de junho, prova organizada pela banca Sebrasp. Então a gente vai resolver questões na modalidade certo e errado. E a gente vai esmiuçar aqui para você poder gabaritar essa prova. Lembrando que se você quiser ser meu aluno ou minha aluna, o link está na descrição do meu WhatsApp. Caso você queira estudar, direcionado para as normas institucionais, as resoluções, as portarias. São no total de 40 normas diferentes do CNJ. Então é muito importante que vocês façam um estudo muito bom para essa parte. Então link na descrição. Quem quiser me seguir no Instagram também, arroba tutorial do concurseiro. O link vai ficar na descrição. Então vamos lá pessoal. Vou trocar de tela aqui para a gente começar a tratar desse assunto que ele é muito importante. Quem vai fazer o CNJ com toda certeza estará na prova de vocês. Que é a resolução 320, 325 melhor dizendo, de 2020. Então ela trata aqui da estratégia nacional do poder judiciário. Então quando ele fala poder judiciário, ele engloba não só os órgãos do poder judiciário da União. Também entra aí o poder judiciário dos estados, tá pessoal? E essa estratégia compreende aí de 2021 a 2026, certo? Então aqui essas considerações iniciais, a gente sabe, não tem necessidade de vocês se preocuparem. Só destaquei aqui que o CNJ é um órgão de controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais. Então ele não tem poder jurisdicional. É importante a gente ressaltar sempre isso. Isso pode estar em uma prova e às vezes em um descuido você pode acabar se confundindo. Beleza? Vamos começar pelo artigo 1º aqui. O artigo 1º ele trata que ele fala que instituir a estratégia nacional do poder judiciário no sexênio. Então são seis anos. Então a banca pode brincar com isso aí e falar que é triênio, quadriênio. Não, é sexênio. 21, 26, tal, tal, tal. Quais são os componentes dessa estratégia nacional? Então nós temos a missão, a visão, os valores, os macro desafios e os indicadores de desempenho. Para quem é da administração, vai fazer técnico judiciário da área administrativa e está estudando aí as matérias de administração geral, administração pública, vocês sabem muito bem que isso aqui faz parte do planejamento estratégico. Isso aqui é como se fosse, na verdade é, um balanço de scorecard, o BSC. Então é exatamente isso, pessoal. Essa estratégia é uma representação clara de um BSC, de um desenho estratégico do CNJ. Eu sei que talvez para quem é da área judiciária ou áreas especializadas, talvez não seja muito... A pessoa nunca viu isso aqui, mas quem é da administração já viu bastante. E aqui eu só coloquei um mnemônico para você memorizar quais são os componentes. Me viva maim, sei lá, eu inventei. É só para você realmente memorizar quais são os componentes dessa estratégia. Beleza, pessoal? Vamos pular aqui para o artigo 2º, que ele fala algumas definições. Isso aqui é muito importante, pessoal. As bancas adoram confundir o candidato na questão das definições. Então aqui nós temos o que são os órgãos do poder judiciário. Então são os tribunais indicados nos incisos 2 a 7 do artigo 92 da Constituição. Então, além desses órgãos, que a gente poderia falar STF, STJ, STM, tribunais de justiça dos estados, tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais eleitorais, a gente inclui também o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Conselho da Justiça Federal, CJF, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT. Beleza, pessoal? Aqui nós temos as metas do poder judiciário. Então o que são as metas nacionais do poder judiciário? São compromissos realizados anualmente dos órgãos do poder judiciário com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, buscando aprimorar os resultados dos indicadores de desempenho, os macro desafios definidos nessa resolução. E aqui você não pode confundir as metas nacionais com as metas específicas. Então qual que é a diferença? As metas específicas também são realizadas anualmente, só que é para o alcance de objetivos comuns ao segmento de justiça. Então se falar em alcance de objetivos comuns ao segmento de justiça, você está falando das metas específicas. Se falar de macro desafios, só pensar o que é algo macro? É algo que envolve uma coisa maior. Então você está falando da meta nacional. A meta específica já é algo comum, algo do segmento. Então tem que ter isso aí bem claro na sua cabeça, porque a SEBRASP vai fazer essa troca. Vai falar, ah, metas nacionais do poder judiciário são aquelas para o alcance de objetivos comuns. Você já sabe que isso está errado, porque na verdade não são metas nacionais, são metas específicas. Então tomar esse cuidado. Diretriz estratégica. Então você tem aí as orientações, instruções ou indicações norteadoras da execução da estratégia nacional. O inciso 5 fala da política judiciária nacional. O que é isso? Política instituída pelo CNJ de caráter contínuo ou de vigência determinada, que impulsiona o desenvolvimento pelos órgãos do poder judiciário de programas, projetos ou ações voltadas à efetivação da estratégia nacional do poder judiciário. Então, falou de diretriz estratégica. Você vai lembrar que são as orientações, as instruções ou as indicações norteadoras. diretriz, o qual é o norte para você seguir. E a política tem caráter contínuo, vigência determinada, que impulsiona, inclusive vou até destacar aqui, programas, projetos ou ações voltadas à efetivação da estratégia nacional. Pessoal, isso aqui com certeza é um ponto de muita atenção para vocês aí. Aqui no capítulo 2, que fala do alinhamento à estratégia nacional, eu não vou ficar aqui perdendo tempo, lendo um monte de coisa de inciso, porque isso aí você mesmo faz. Isso é que qualquer um consegue. A ideia da videoaula é ser o mais preciso, dinâmico nos pontos mais chave mesmo, que podem estar na sua prova, que podem te confundir. Então, eu não vou ficar perdendo tempo, mas eu quero chamar sua atenção para o inciso 1, que ele fala que é, aqui ó, ele está falando da estratégia, os planos estratégicos, ele tem um horizonte de 6 anos. Então, a banca pode falar, tem um horizonte de 5 anos, de 4 anos. Não, pessoal, é de 6 anos. Isso aqui eu sinto cheiro de prova nisso aqui. Compreendendo o mesmo período de vigência da estratégia nacional de 2021 a 2026. Beleza? Vamos pular aqui, vamos pular direto aqui para o parágrafo segundo, que ele fala aqui, na elaboração dos seus planos estratégicos, tal, 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 e no que couber, pelos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, grave essa informação também, que ele vai se basear também nesses objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Vamos lá, continuando aqui, artigo 4º. Esse aqui é muito importante, hein? Fala assim, é facultativa a instituição de plano estratégico de seguimento da justiça, observado o disposto no artigo 3º, sem prejuízo da obrigatoriedade da instituição de plano estratégico do tribunal e do conselho de justiça. Então, é facultativa a instituição de plano estratégico de seguimento de justiça, tá? Então, a banca vai falar que é obrigatória a instituição de plano estratégico de seguimento de justiça. Toma muito cuidado com esse detalhe aí, tá? E sem prejuízo, né? É mantida a obrigatoriedade da instituição de plano estratégico do tribunal e do conselho de justiça. O artigo 5º, ele fala, né? Que os órgãos do poder judiciário deverão promover a participação de magistrados de primeiro e segundo graus, ou seja, juízes e desembargadores, ministros, servidores e demais integrantes do sistema judiciário e de entidades de classe na elaboração de seus planejamentos estratégicos, garantida a contribuição da sociedade. Tranquilo isso aqui, tá? Não vejo muitas questões. Aqui no artigo 6º fala de quem que é a responsabilidade dessa estratégia nacional. Então, você envolve ministros, conselheiros, magistrados, servidores, colaboradores. Todo mundo vai participar disso aí, tá? Outra questão aqui, né? Que a estratégia do judiciário é executada de forma colaborativa e participativa sobre a coordenação da rede de governança colaborativa do poder judiciário. Então, grava também essa rede de governança colaborativa, que é muito importante, tá? Continuando aqui. Aqui no parágrafo único fala que melhoria contínua, né? Então, a gente até lembra do ciclo PDCA, por exemplo, né? Quando você fala em melhoria contínua. Vamos continuar aqui, né? Aqui no artigo 8º eu não vejo tanta coisa assim, tá? Aqui no parágrafo 1º também não. Aqui no artigo 9º realmente tem informação importante. que os órgãos do poder judiciário realizarão reuniões de análise estratégica RAI, pelo menos quadrimestralmente, para avaliação e acompanhamento dos resultados, buscando possíveis subsídios para aprimoramento do desempenho institucional. Aqui é campo minado para o examinador elaborar uma questão de prova, tá? Então, quando que são realizadas essas reuniões de análise da estratégia RAI? Pelo menos, pelo menos quadrimestralmente. Então, a cada 4 meses você realiza essas reuniões de análise estratégica, tá, pessoal? Vamos lá. Continuando aqui. Aqui eu não vejo tanta coisa. Aqui no artigo 11 também não vejo tanta coisa assim, tá? Só que no parágrafo 2º do artigo 12, tá? Que ele fala aqui que as metas nacionais e as metas específicas poderão ser de natureza processual ou de gestão administrativa, tá? Então, poderão ser de natureza processual ou gestão administrativa. Os dados relativos às metas nacionais de natureza processual, tá? Serão extraídos da Base Nacional de Dados Processuais do Poder Judiciário, data jude, certo? Aqui no artigo, no parágrafo 5º fala, né? O Departamento de Gestão Estratégica, DGE, divulgará o relatório anual do desempenho das metas nacionais até o final do primeiro semestre do ano subsequente, certo? Aqui no artigo 13 fala, a meta nacional 1, julgar mais processos que os distribuídos e a meta nacional 2, julgar processos mais antigos que visam respectivamente a prevenção de formação de estoque e redução do passivo processual comporão obrigatoriamente o monitoramento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026. Cara, isso aqui pode estar muito na sua prova, porque a banca pode trocar. Ela pode falar assim, que a meta nacional 1 e a meta nacional 2 que visam respectivamente. Aí ela troca, né? A redução de passivo processual, falar que a meta nacional 1 é para redução de passivo processual e que a meta nacional 2 é para prevenção de formação de estoque. Cuidado, tá? Então você tem que lembrar, a meta nacional 1 é sobre o quê? Julgar mais processos que os distribuídos. Você vai ter uma produtividade maior, né? Você tem uma quantidade X de processos, você vai julgar mais que os distribuídos. E a meta 2, julgar processos mais antigos, né? Aqueles que estão há muitos anos parados aí sem uma resolução. Então, e aí no caso do primeiro, você fala prevenir e formar estoque, ou seja, você evitar que acumule muitos processos. E a 2 tem a ver com a redução de passivo processual, ou seja, processos já há muitos anos sem ter nenhum tipo de resolução. Beleza, pessoal? Show de bola! Aqui no artigo 15, fala sobre a competência da presidência CNJ, com apoio da comissão permanente, coordenar as atividades do planejamento de gestão estratégica. Então, a quem compete? A presidência do CNJ, que vocês sabem que é o presidente do STF, tá, pessoal? E na sua ausência, quem assume é o vice-presidente do STF, não o vice do CNJ, tá? Tem que também ter esse cuidado. Show? Então vamos lá, continuando aqui, porque é muita informação, né? Aí a rede de governança colaborativa do Poder Judiciário, tal, 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 compete apresentar as propostas de aperfeiçoamento, ok? Beleza? Os encontros nacionais do Poder Judiciário, né? Eles serão realizados preferencialmente no mês de novembro, né? Então, falou dos encontros, você vai lembrar que eles são realizados preferencialmente no mês de novembro, aí você vai discutir várias questões ali e tal. Show? E é isso, pessoal. Aí aqui no finalzinho, ele vem com o mapa estratégico do Poder Judiciário, né? 2021-26, aí ele vem aqui. Aí você vê que esse inográfico trata basicamente de um BSC, né? Porque você tem aqui a sociedade, que seria equivalente aos clientes, né? Num BSC tradicional. Você tem os processos internos, esses sim são iguais ao que tá num BSC de uma empresa privada. aprendizado e crescimento, né? Você só viu aqui a ausência da perspectiva financeira. Já visto que o Judiciário não tem, assim, uma... como é que eu vou dizer? Fins lucrativos, né? Então, aqui a gente não vê a perspectiva financeira como no BSC, tá? Mas aqui ele traz a missão, a visão, os valores, né? Quais são os atributos dos valores e tal. É muito importante, pessoal, vocês dêem uma lida nisso aqui, tá? Com mais tranquilidade, porque a banca talvez possa ser que ela faça uma confusão aqui também, tá? Mas é isso, beleza? No mais é isso. Aí ele vem aqui com umas... ele dá uma detalhada, né? Nos macro desafios, ele... Enfim, cada uma das perspectivas, né? Eles vêm aqui detalhando. Aqui no finalzinho você tem mais um detalhamento aqui da tabela de macro desafios e etc. Tal, tal, tal. Beleza? Show. É isso. Aqui ele vem com um mapa estratégico relacionado às ODSs, né? Da agenda 2030. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos resolver questões, então, estilo certo e errado, né? Que é o que vocês vão encarar aí no dia 30 de junho, se caso não houver nenhum tipo de mudança na data. Vamos lá, então. Questão 1. Julgue o item a seguir de acordo com a resolução 325 de 2020. A Estratégia Nacional do Poder Judiciário está constituída com os seguintes componentes. Visão, visão, missão, visão, valores, macro desafios do Poder Judiciário e indicadores de competência. Está certo, né, pessoal? Vamos voltar lá no comecinho da nossa lei, né? Então, são um total de cinco componentes, tá? Visão, missão, valores, macro desafios e os indicadores, né? Então, essa questão está perfeita, está certa. Questão 2. Consideram-se metas específicas as orientações, instruções ou indicações norteadoras da execução da Estratégia Nacional do Poder Judiciário ou da efetivação de uma meta nacional ou de programas, projetos ou ações. Essa questão aqui, ela está errada, né, galera? Por quê? Vamos lá, vamos voltar aqui nos incisos que falam das definições. Por isso que eu falei para vocês que é muito importante vocês terem o cuidado de analisar isso aqui, tá? Então, o que a assertiva está falando? Está falando de metas específicas, né? Ele está falando que as metas específicas são as orientações, instruções ou indicações, tá? E aqui, a gente percebe que, na verdade, as orientações, instruções ou indicações são a diretriz estratégica e não as metas específicas. Você lembra que a gente falou? O que são as metas específicas? São aquelas para o alcance de objetivos comuns, um segmento da justiça, né? Falou em orientação, instrução ou indicação, isso aí é o que? Diretriz estratégica, tá? Ou da efetivação, tá? Ele fala aqui, ou da efetivação de uma meta nacional ou de programas, projetos. Ele misturou tudo, fez uma bagunça danada, né? Porque programas, projetos ou ações, tá? Aqui, ó, isso aqui é a política judiciária nacional, tá? Então, ele misturou tudo, meta específica, não é isso aí, tá? Então, a questão 2 está errada. Questão 3. Os órgãos do Poder Judiciário deverão alinhar seus respectivos planos estratégicos com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, atendendo aos seguintes aspectos. Ter o horizonte de 6 anos, isso a gente viu que está certo. Toma cuidado, porque aqui, se ele falasse assim, ah, ter um horizonte de 5 anos, já estava errado, né? Mas isso aqui está certo. Compreendendo o mesmo período de vigência da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, e observar o conteúdo temático dos macro desafios das diretrizes estratégicas nacionais do Poder Judiciário, questão certa. Questão 4. É facultativa, então circula isso aqui, a instituição do plano estratégico de segmentos de justiça, sem prejuízo, né? Então ele poderia colocar aqui, com prejuízo, ou poderia colocar, é obrigatória, né? Então tudo isso são questões, são detalhes que você tem que prestar atenção na hora da prova, né? Sem prejuízo da obrigatoriedade da instituição de plano estratégico do tribunal e do conselho de justiça, a questão 4 está certinha, é isso mesmo. Questão 5. Os órgãos do Poder Judiciário deverão promover a participação de magistrados de primeiro e segundo grau, ministros, servidores e demais integrantes do sistema judiciário, e de entidades de classe na elaboração de seus planejamentos estratégicos garantida a contribuição da sociedade. Isso a gente viu que está certo, sem maiores detalhes. 6. A execução da Estratégia Nacional do Poder Judiciário é de responsabilidade de ministros, conselheiros, magistrados de primeiro e segundo grau, servidores, colaboradores do Poder Judiciário. Referida, né? Seria referida a estratégia executada de forma colaborativa e participativa, sob a coordenação da rede de governança colaborativa do Poder Judiciário. Isso a gente viu também que está certo, tá? 7. A execução da Estratégia do Judiciário consistirá na implementação de políticas judiciárias nacionais e de programas, projetos e ações dos órgãos do Poder Judiciário. Isso a gente viu também que está tranquilo, está certo. 8. Os órgãos do Poder Judiciário manterão a unidade de gestão estratégica para assessorar a elaboração e a implementação e o monitoramento do planejamento estratégico. A unidade de gestão estratégica também atuará nas áreas de gerenciamento de projetos, otimização de projetos, de trabalho e a critério do órgão produção e análise de dados estatísticos. Está certíssimo, tá? Vamos lá. 9. Os órgãos do Poder Judiciário realizarão reuniões de análise estratégica RAE, pelo menos trimestralmente. O que eu falei para vocês? Não. É quadrimestralmente, beleza? Então, no artigo 9, as reuniões serão realizadas pelo menos quadrimestralmente. Portanto, questão 9, essa aqui está errada. E para finalizar, questão 10. Os órgãos do Poder Judiciário deverão publicar em seus portais eletrônicos os seus planos estratégicos e respectivos resultados. Na divulgação de dados estatísticos pertinentes à Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, ao respectivo plano estratégico, os órgãos do Poder Judiciário deverão obrigatoriamente utilizar o painel interativo. Vamos procurar aqui, onde fala de painel interativo. Então, aqui, pessoal, no parágrafo único do artigo 10, ele fala que os órgãos, eles sempre que possível deverão utilizar o painel interativo. Não falou que é obrigatoriamente utilizar o painel interativo. Então, toma cuidado, que é um detalhe muito besta, sabe? Que pode te derrubar em prova. Então, a questão 10 está errada justamente por falar que eles deverão obrigatoriamente utilizar o painel interativo. Não, sempre que possível, eles devem. Se possível, sim. Se não for, não utiliza, tá, pessoal? Então, é isso então. Beleza? Foi essa aula, então. Espero que tenha te ajudado. Espero que você possa fazer uma excelente prova aí do CNJ. Caso você quiser estudar comigo aí, entre em contato, tá bom? Vou deixar o link na descrição, beleza? E é isso, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima.